Vou embora, até você não aparecer. Não adianta. Verifica tudo aí, Júlio. Vou vir aqui, tá? Tem presente de alguma criança aqui nesse orfanato? O que é aquilo, irmão? O que foi isso? O que foi? Socorro! Socorro! Se inscreva no canal. E eles voltaram para o quarto que estava ali E eles voltaram para o quarto E também uma vez que estava aqui E hoje essa é a terceira E como dizia, o quarto E agora também estava ali Um dia também estava ali Não vai ficar com vocês E vocês vão ver o que vocês vão ver Mas uma coisa simples A casa que eu descobriu É uma casa de casa E eles estavam fazendo isso E eles estavam fazendo isso mas isso é um problema muito bonito porque a gente não sabe mas isso é um problema muito ruim mas essa coisa muito boa mas é uma coisa muito boa e eu sou um pouco mais que não se inscreva no canal e compartilhe com o botão e deixe de fazer com 700 mil quando se tivermos uma coisa que vai fazer e se você quiser trazer uma coisa mais rápida e se você quiser fazer uma coisa mais rápida e você pode fazer uma coisa mais rápida e você pode fazer uma coisa mais rápida e eu fiz um comentário E é isso aí, vamos dar início daqui já, vou deixar eu fazer o início igual eu falei no final do primeiro vídeo, vou deixar eu fazer em casa, vou deixar eu fazer o início. A gente tem que pegar bolsa daí, a outra campos, o início. O que é isso? Então vamos fazer assim, vamos dar uma sequência aqui, mesma coisa mano, vamos não relar nada, vamos tentar procurar aquela criança. Falei? Vamos procurar ela, vamos ter forças a gente, vamos poder conversar com ela, sei lá, vamos falar alguma coisa. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá boa aí mano. Estou na costa aqui mano, vamos fazer na frente. Espere, espere. Espere, espere, espere. Espere, espere. Espere só ver um negócio. Espere. Espere. Bom, aqui é um lugar limpo, limpo, não tem nada. Vamos por aqui. Espere. Espere... Espere. Espere que a vida li você, para quem está aqui. A qual é o след do domingo? Espere! 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 Aqui não tem saída, Júlio, ó. Fechou? Não tem saída, mano. Se tivesse uma porta aqui, não ficassem trancadas. Meu Deus, eu não imagino. Eu vou dizer que o lugar é morda. Não puder de sair daqui. Eu não acredito. Onde é o garotinho que parece ser o primeiro vídeo? Aparece... Eu já estava velando. Estou weekend com o pessoal? Estou vendo? Oh, garotinho está. Los garotinho, os garotinho não vai ser fechado. Seu moleque? Não quer que da minha oração estou fazendo. Seu moleque. Não pode ser fechado para a escola. Pusinho? 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 Não, eu não cheiei, o pessoal e a gente vai conforme aoutor da casa. Estou Artemis, eu vou ver agora. Eu estou escutando. E agora eu vou ver agora. Eu vou ver, eu vou ver agora. O João vai para o fundo lá. E aí? Você está aí menina? Aparece? Fizou! Dá saco lá. Tô aqui, tô aqui. Saco, saco. Nada, mano. Ô, você se sentou? Eu escutei, mas será que ele está de lado? Foi aqui dentro? O navio correndo, o que ela fez? E lá onde ele apareceu, lembra de uma vez? Irmão, sei lá. Está brincando com a gente. Está brincando com a gente, irmão. Sabe de alguma criança do orfanato de antigamente aqui? Com certeza que é, mano. Você sabe a história aqui como é que é, velho? Fica enganando a gente. Uma hora aparece um lugar, outro lugar. Calma, calma, calma. Vai escuta, escuta. Júlio. Não sei, mano. É alguma entidade que está indo comunicar com a gente. E eu não trouxe ficar dois, irmão. Vai ficar com uma próxima. Verdade. Vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos verificar aqui tudo. Tudo, tudo, tudo. Sai por aqui, ó. Então, eu quero ver algo aqui I lagi. Você me parece para ver umas paradas para quem υ願eta. turns alexira para quem não é stimulate성. Pığını Flores. Até você achar ecológrafo. Thankfully, control de lalysa, acho que a gente tem paz. Precisamos que dominem ا suas paradas pret thankfully. Ou anúncio do reso. Eu quero ver isso aqui de novo. Sabe quando você tá com vontade de ver de novo? Ah, mano, eu não tô, não. Quero ver de novo. Criança? Aparece a criança. Menino, garoto, não sei o que é, Júlio. Só menina, menina, não sei. Tipo assim, não tinha cabelão. Não sei o que é. Irmão, é muito rápido. Passou correndo naquela hora. Correndo eu vi, mano. Agora não, não vi, não. Ó, não tá. Tá vendo? Não, não tá, párs. Tá vendo? Tá vendo. Entra aqui, entra aqui. Como que tá? Tá limpo. Limpo? Uhum. Fidão. Dá a lufça, só. Garotinha, apareça. Ai, 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 ai. Tá lento, ai, ai, ai. Sai fora, meu irmão, sai fora. ô, muleque, tá com negócio na mão. Sai fora, sai fora. يعnai, óくسم Ilha aparecem? Ai, 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 ai. O que foi? O que foi? Fique fora meu irmão! Fique fora! O que é que você faz isso? Fique fora! Fique fora! Fique fora! Fique fora! Fique fora! Fique fora! Ele estava chegando a 2 metros! Irmão, não tem que iria para você. Irmão, não consigo. Não precisar de isso aqui. Espera aqui. Onde você vai? Não precisa disso aqui. É isso aí que precisa. Onde você vai, Luan? Não volte lá não, mano. Fique fora! 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 Ano? Sim. Fica o senhor? Sim. Fica o senhor. A perfeito é algo que aconteceu? Coisa, man. É o meu amigo! O meu amigo. É o meu amigo. affiliate, tu contraction. Oou! Fica o número braço. Saiba no bloco, para ver o meu amigo. Mantei, eu não sei. Ele tinha feito um negócio en Joan. Eu acho que parece ser uma flor, não sei, é muito... O que é que eu vou pegar na GoPro, mas eu consegui ver... Desculpa aí família, eu estou quase chorando, porque isso é muito forte para mim. Estou emocionado, mano. Estou emocionado, parça. O que é que é isso? Olha, parece que eu não sei, mano, eu não sinto que o negócio é uma presença de Malta, sabe? Porque, mano, é criança, e outra... Ah, mano, sei lá, mano. Não sei o que eu falo, mano. É o que ele está falando, mano? Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. É, mano, é muito forte isso aí. Não sei, não sei explicar, mano. Estou emocionado, mano. Só que dá muito medo, tá? Família, desculpa. Minha ingênuidade. Eu não sei. De coragem nessa hora, né, Júlio? De ir até o fim pra conversar pra chegar perto. Porque, mano, é só um paciente aqui. É isso. É só um paciente aqui. Então, assim, a gente tem que fazer o que? Vamos lá, Júlio. Ok. É isso. 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 É isso.